Olá, criançada! Olá, pessoal! Olá, turminha do YouTube! Hoje é quinta-feira, 16 de março de 2023. Pessoal, eu sou o Lucas Caio e hoje eu vou apresentar a coleção Warner 100 do McLunch Feliz. É a nova campanha do mês de março, tá bom? A campanha vai começar dia 22, quarta-feira que vem, e a coleção completa tem 12 brindes. E como cada personagem tem frente e verso, tem no total 24 personagens. O guia de coleção não está na caixinha, por isso que eu estou mostrando o guia de coleção. A caixinha aqui está bonita, mas não tem o guia de coleção. E eu vou apresentar a coleção nessa ordem aqui, na ordem do guia de coleção do McDonald's, tá bom? Pessoal, eu já fiz um vídeo ontem, mas ficou muito comprido, ficou muito longo, né? Deu 21 minutos, mas porque tem que montar, ó. Já vou mostrar. Vem na caixinha assim, e hoje eu pretendo, como ontem eu já montei, hoje eu pretendo não ficar montando, né? Então, por isso que eu acho que vai ser mais rápido, ó. Tem que montar, todos eles vêm com um manual aqui, né, pra você montar. Então, vamos lá, ó. Vamos ter muita enrolação, vamos apresentar. Primeiro, que eu vou trazer, seguindo o guia de coleção do McDonald's, é o Fred e a Mulher Maravilha, ó. Eles têm, em média, 10 centímetros, ó. Aqui, quando eu coloco os quatro dedos, é porque dá 8. Mais 2 aqui, dá 10 centímetros. Já medi com a régua, tá? Já medi com a régua, ó lá. Depois, no final, se der um tempo, eu mostro como é que monta, tá? Então, a Mulher Maravilha, ó. Corpo de papel e a cabeça de plástico, ó. E o Fred. Vamos deixar aqui, ó. Vamos para o segundo aqui, que é a Supergirl e a Múmia. Então, pessoal, eu não falei no começo, mas vai deixando um like, aí. Mesmo que você não gostou da coleção, né? Muita gente não gostou da coleção. Mas deixa um like no vídeo, compartilha o vídeo, tá? Não esqueçam de... Você que é novo aí, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. E por último, me segue no Instagram, lucascaio.mc. Ó, o terceiro personagem que eu vou trazer é o Ciborgue e a Velma. Vamos para o quarto personagem, que é a Ravena e a Poison Ivy, que é a Era Venenosa, né? A Ravena e a Era Venenosa, a Poison Ivy, tá? Lá fora, eles fizeram aqui de lata, né? De alumínio, acho que é lata, né? E teve lugar aí que fizeram a cabeça de papelão. De papel, né? Não é papelão. É um papel aí. Aqui, no Brasil, veio de páscoa, né? Até que é bom. Não é ruim. Eu vi o de lata e o de papel. Achei meio ruim. Acho que o nosso veio melhor aqui, tá? Então vamos para o quinto brinde. Ó, o quinto brinde é o Robin e a Daphne. Eu falei... Eu tava comentando isso porque no meu Instagram o pessoal tava reclamando. A maioria, né? Reclamando que é de papel e tal. É... Mas ficou bonitinho, né? A única coisa que ficou esquisita é eles colocarem dois personagens que não tem muito a ver, né? Um com o outro, né? Ó, então esse aqui foi o quinto brinde. Vamos para o sexto, que é o Joker, o Coringa e o Jerry. Tá? Dupla... Tom e Jerry, né? Então, pessoal, a campanha vai começar dia 22. Fiquem atentos aí, hein? Olha aí. Tô fazendo esse vídeo pra você que gosta de um vídeo mais resumido, mais compacto, né? O sétimo brinde aqui é o The Flash e o Monstro. Que tá escrito aqui, ó. Ó. Tá? Fiquem aí até o final. Se der tempo, eu vou desmontar um. E vou mostrar como é que monta. Se bem que aqui no canal já tem... Já fiz vários vídeos mostrando aqui como é que monta, né? É o Short, né? O oitavo brinde dessa coleção aqui é a Batgirl e o Shag, o Salsicha aqui. Ó. Tá? Essa parte de baixo é um Papercraft. Quem já viu o meu vídeo do Minecraft aqui, ó. O Papercraft. Vai lembrar. É igualzinho. O... A espessura do papel aqui. Não é um papel qualquer, sabe? Um papel... Não chega a ser um papel cartão, mas é um papel cartolina, né? Então vamos para o nono brinde, que é o Batman. E a Starfire, que é a Estelar. Tá? Ó. Aqui, essa parte aqui, eu estava falando antes que eu não sei o que que é esse aqui. Se é um transfer, se é pintado, o que que é. Mas ele tem uma camada protetora, ó. Parece que pode molhar, né? A única coisa que eu não comentei ontem é que você não pode puxar aqui, ó. Vou explicar por quê. Aqui tem uma aba, aqui, ó, que trava dos dois lados aqui, ó. Se a criança puxar aqui, ó, como aqui é papel, vai rasgar. Então, o que trava a cabeça aqui no corpo é justamente essa aba aqui, ó. Uma espécie de orelhinha. Então não pode puxar, tá? Aí tem gente que fala, ah, mas a criança vai puxar assim, né? Não pode, né? Então esse foi o nono. Vamos para o décimo brinde, que é o Beast Boy e a Harley Quinn. É o mutano, né? Da Teen Titans Go, o jovem titano aqui. E você pode, eu ainda não comentei nesse vídeo, né? Você pode trocar aqui, ó, o corpo com a cabeça, né? Ó. Eu aconselho você tirar e virar. Porque se você for tentar virar assim, ó, ele tá meio duro, tá meio novo aí, não vai virar, né? Vamos para o penúltimo brinde, que é o brinde de número 11. É o Aquaman e o Scooby-Doo aqui, ó. Tá? Então vamos para o décimo segundo, brinde de número 12, que é o Tom e o Superman. Ó. Então como tá sobrando um tempo, ó, deu nove, né? O de ontem deu 21 minutos, por isso que eu tô fazendo de novo, ó. Vou desmontar esse, tá? Só para mostrar como é que monta isso aqui. Tá? Como que ele vem, né? Você que tá chegando agora no meu canal, você que chegou agora e não viu o meu vídeo anterior, vou mostrar para você como é que ele vem aqui, ó. Deixou. Prontinho, ó, pessoal. Você que tá chegando agora no meu canal e não viu o meu vídeo anterior, ele vem assim nessa caixinha aqui, ó. Tá? Aí ele vem bem assim, ó. Tudo desmontado, ó. Aí você tem que pegar e fazer esse processo aqui. dobra tudo onde tá marcado, ó. Tá marcado aqui. Tem... Vem um manual em cada caixinha aqui, ó. Pra você num... Um guia de instrução, né, ó. Instruções, ó. Dobrou tudo onde tá marcado e encaixou aqui, ó. Assim. Ó. Vem, pega... Essa outra parte que vem tudo assim também, tá tudo marcado onde tem que dobrar aqui, ó. Tá? Aí você dobra aqui, ó. Faz bem assim, ó. Essa parte é a parte importante porque o corpo é mole, ó. E isso aqui que vai dar armação pro corpo, ó. Vai dar firmeza aqui, ó. No caso, vocês viram que eu coloquei o contrário, né, ó. Ó. O braço do Tom tá no Superman. Era assim, né, ó. É assim, na verdade. Então, tem que prestar atenção. Se bem que você pode inverter, né. E aí... Você pega essa parte que é a base, ó. E coloca aqui, ó. Aí é onde vem aquela parte. Eu tenho que prestar atenção na aba aqui. A aba tem que ficar travando aqui, ó. Ó. Porque... É ela que vai fazer com que o corpo... Não fique soltando da cabeça. A cabeça não... Não cai, ó. Tá? Então, é isso. Já mostrei como se monta o boneco. Tá? Espero que... Hoje o vídeo foi bem mais rápido, ó. 11 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Dessa nova campanha aí, que é o Warner 100 Anos de História. É... Nova campanha do McLaunch Feliz, que começa dia 22, quarta-feira. Tá bom? Coleção completa aí, que tem 12 brindes. Que a turma... O... Meus seguidores, o público do McLaunch Feliz não gostou. Mas... Vai ser a nova campanha. 12 brindes, 24 personagens. Não esqueçam de deixar um like. Aperta no símbolo do joinha. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Você que é novo no meu canal, chegou agora? Não esqueça de se inscrever e clicar no sininho. E por último, me segue lá no Instagram. LucasCaioMC K-A-Y-O Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.